O governo Lula chega a 30 dias e o que muita gente previa está ocorrendo. A comparação com a gestão anterior é desproporcional. Em um mês, para ficar em um exemplo, Lula já se reuniu com metade do total de países de todo o mandato de Jair Bolsonaro. Mas convém destacar também o ridículo prático das fake news divulgadas por bolsonaristas e não apenas os militantes bolsonaristas, mas também parlamentares e lideranças políticas sobre o que seria um governo Lula. O fato é que Lula fechou zero igreja. E nem vai fechar como demonstram os oito anos anteriores de Lula na presidência, entre 2003 e 2010. A fake news bolsonarista tentava criar medo em algo importante para boa parte dos brasileiros, a fé. O impacto eleitoral não foi suficiente para garantir a vitória de Bolsonaro, e agora a extrema-direita convive com a contradição entre o que dizia que aconteceria e o que de fato ocorreu. Do mesmo modo, Lula não criou banheiros unissex. Aliás, banheiros unissex neste início de governo foram criados apenas nos acampamentos em frente aos quartéis, mas a fake news bolsonarista buscava criar medo, sobretudo em famílias conservadoras em questões de gênero, e se sustentava em preconceitos. Nada contra os banheiros unissex, mas ao contrário do que diziam as fake news, eles não são uma política do governo Lula para as escolas brasileiras. E Lula não acabou e muito menos taxou o PIX. O meio de pagamento surgiu como proposta ainda no governo Dilma, foi desenvolvido no governo Temer e implantado por fim no governo Bolsonaro. Na verdade, é um produto dos funcionários de carreira do Banco Central. Em 2020, Jair Bolsonaro chegou a dar entrevista na qual admitia que sequer sabia o que era PIX. E tome fake news de que o governo Lula taxaria a nova modalidade de transações financeiras. Outra notícia falsa, desmascarada na prática. Presidente, novo sistema do Banco Central que vai ajudar a população com pagamentos. Tem um número no terceiro da semana que vai praticamente desarrumar tudo sobre aviação civil, carteira de habilitação para piloto. Lula já se reuniu com representantes de 15 países neste comecinho de mandato, enquanto seu antecessor teve encontros bilaterais com lideranças de 31 nações ao longo de quatro anos. Outra mudança significativa é a agenda desses encontros. Bolsonaro tinha uma bússola ideológica nas suas reuniões e evitava até lideranças de centro no espectro político. Algo que não ocorre no governo Lula, que trouxe de volta temas como o clima e os direitos humanos na pauta das reuniões. Essa semana Lula esteve com o chanceler alemão Olaf Scholz. Na semana passada encontrou-se com o presidente uruguaio, o conservador Lacadie Paul. Daqui a dez dias estará nos Estados Unidos para reunião com Joe Biden. Em março deverá ir à China e no mês seguinte a Portugal, antecedendo a encontros com três nações africanas a definir. Os bolsonaristas argumentam que a pandemia de Covid impactou negativamente os encontros bilaterais do ex-presidente. Essa é uma meia-verdade. Pois ainda assim, mesmo em seu primeiro ano de governo, quando não havia pandemia, Bolsonaro manteve uma agenda internacional acanhada. O que ficou de lembrança foram as cenas do ex-presidente isolado nos eventos, sem ter com quem conversar? 注 ler o 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 o. Qu鬼 conquistuff de enviar a Anti-China動画. Boa noite.